Fala amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Meu nome é Jones Calisto, eu sou especialista em hortas orgânicas, em hortas urbanas e sou professor do curso HortaOrganica.com que eu vou deixar o link aqui embaixo pra você você que está começando as suas hortas, você não pode deixar de conhecer recomendadíssimo curso da Horta Orgânica no qual eu mostro pra vocês o passo a passo pra você começar suas hortas orgânicas em casa, em vasos no seu sítio, na praia, no espaço que você tiver com o sol você vai começar suas hortas e você vai aprender o passo a passo completo desde a hora que você começa a fazer o uso das sementeiras desde a hora que você começa a ter os seus temperinhos em vasos tudo pra você parar de comer alimento cheio de veneno alimento cheio de agrotóxico, que é o que eles estão vendendo por aí no curso HortaOrganica.com, que o link vai estar aqui embaixo você vai aprender o melhor período de sol pra suas plantinhas como que você rega, como que você prepara o agulho tudo isso pra você ter hortas orgânicas hortas saudáveis, sem nada de veneno pra você e pra sua família gente, ó, isso aqui é um modelo, tá, um modelo de composteira tá, aqui ó, eu fiz com sobra de pallet, tá, ó, então tem um metro e vinte por um metro tá, ó, então o processo aqui dentro é... é feito por camadas, tá, então o que que eu coloco, ó ele tá cheio de folha seca por cima, né, como vocês estão vendo aí, ó tá cheio de folha seca por cima primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, tá, quando tem esse acúmulo de folha seca no pátio, você não descarta isso não você guarda pra colocar na sua compostagem, tá, ó vou mostrar pra vocês aqui, ó, isso aqui é um monte que eu tenho aqui, tá tudo que veio de poda agora ficou nesse canto aqui, tá vai ficar aqui mais uns vinte dias porque aí essas folhas vão murchar bem fica só agalhada, agalhada eu tiro corto ela, uso como lenha depois e o resto dessas folhas aqui vai tudo pra compostagem, tá ela já fica aqui, eu tenho um abacateiro aqui, ó tá cheio por sinal ó, cheio, cheio, cheio de fruto então ele fica, aqui tem as bananeiras, aqui perto então eu também escolhi fazer a minha compostagem aqui perto das bananeiras por motivos óbvios, né, vou mostrar pra vocês aqui olha o tamanho que tá já, ó porque ele já faz adubação, ó, tão vendo que eu já tirei até o coração dela, ó nós vamos falar disso mais lá na frente, tá mas, ó, então eu fiz a minha composteira, gente pertinho é, do lado das bananeiras, tá como vocês estão vendo aqui exatamente por conta de que eu queria já fazer essa adubação pras bananeiras e pro abacateiro, tá esse processo aqui é, a gente agora vai alimentar ele sempre com o lixo que sai da compostagem então você vai fazer isso com tijolo você pode fazer, você pode, não precisa botar nada se não quiser só faz um monte nesse cantinho e respeito o processo dele de decomposição tá, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o manejo então, ó vou jogar aqui em cima o lixo orgânico, tá coloquei o lixo orgânico ali em cima, vou espalhar ele agora tá dou uma espalhada boa nele dá uma picotadinha assim, tá vocês sabem que quanto menor for mais fácil e mais rápido é o processo, tá fiz isso e agora agora eu vou jogar isso aqui eu comprei na madeireira, tá vou mostrar pra vocês isso aqui é serragem eu jogo serragem por cima desse processo folha seca tá pensem que tudo isso daqui vai virar adubo tá, ó então, ó e aí o procedimento é o que, gente? eu continuo fiz essa camada aí posso jogar por cima dessa camada eu posso jogar uma camada de terra tá por cima tô vendo que eu não tô fazendo um fechando o negócio, né ó ó e aí a gente faz repete o processo coloco mais uma camada vou espalhar bem ó espalho bem mais uma camada de serragem ou folha seca ou papel tá evita o papel com tinta ó ó mais uma camada de serragem tá e depois pessoal é uma das coisas importantes da gente da gente depois que a gente finaliza essa parte essa daqui ó vocês estão vendo que ela tá inteira tá ela tá inteira mas como se eu tivesse uma linha imaginária aqui então essa parte aqui é a última parte que eu coloquei então agora eu coloquei aqui essa parte ela já tá quase finalizada então essa desse meio pra cá é a mais antiga e essa aqui é a parte mais mais nova da minha compostagem tanto que ela tá mais alta né ela tá mais cheia o que que eu vou fazer daqui a a 3, 4 dias eu venho aqui e vou mexer em todinho isso aqui tá mexer tudo tudo então um dos processos muito importantes pra você fazer uma compostagem que não vai dar cheiro que não vai ter bicho que vai que vai ser um processo de 60 dias pra ela ficar totalmente pronta é você duas vezes por semana você mexer nisso tá mexer mesmo a linha aqui vai meter a pasona lá e vai ó e você e você vai chegar num ponto que não dá pra ver que você vai mexer naquele composto e não dá pra identificar nada você não vai saber o que que é casca do que vai tá tudo triturado quanto menor for tá na composteira eu não costumo picar muito as coisas tá no minhocário sim nós vamos ver isso lá na frente no minhocário eu costumo deixar tudo bem picadinho mas o que que é importante você entender quanto mais variedades de alimentos vocês colocarem aqui tudo todos esses alimentos orgânicos tá gente orgânicos quando eu falo é o que você sobra da sua salada você não pode colocar nada de origem animal tá muito importante que você respeite isso pra você não ter bicho pra você e aí o que que eu vou fazer depois depois eu vou cobrir isso daqui eu tenho uma telha que eu uso eu deixo ele fechado pra não pegar chuva tá é importante ter umidade sim então o que que eu vou fazer eu vou deixar ele aqui um dia dois assim depois eu vou mexer revolver tudo aí eu molho tá eu molho pouco até deixar bem umedecido tudo essa umidade por ele tá no chão ele vai acabar escorrendo tá mas ele vai manter o úmido e isso vai acelerar o processo de decomposição então Jones mas então vou ter que quando eu começar vou ter que esperar 60 dias sim por isso que é importante você começar agora por isso que essa aula já é uma das primeiras do curso que eu preciso que você comece a produzir o seu adubo pra você não ficar comprando 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 humus de minhoca então você pode produzir o seu humus você pode produzir o seu adubo e é isso gente grande abraço a todos valeu o seu adubo 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 Obrigado.